Foram pesquisados os perfis de quase mil presos por tráfico, quase 700 em São Paulo, 300 e poucos na Bahia e os resultados são muito semelhantes. Jovens, muito jovens, presos desarmados, na posse de quantidade muito pequena, muitas vezes de um único tipo de droga. Entre os presos na posse de maconha acusados de tráfico, presos em flagrante, em São Paulo, 47% tinham 50 gramas ou menos e na Bahia, 37% 50 gramas ou menos. Ou seja, quantidades perfeitamente compatíveis com o uso pessoal e no curto prazo. Sempre que a gente puder evitar o círculo vicioso que a prisão gera, a gente deve evitar. Desde 2002, não há penalização, não há um proibicionismo penalizado no país. Isso vai ter se nós resgatarmos a responsabilidade do usuário e obrigá-lo a deixar de usar. Já que nós todos sabemos que o uso de droga é uma desgraça, é um dano à sociedade, tem um grupo querendo provar que ainda isso é benéfico à custa de uma recriação. O Brasil precisa dar início a esse debate sobre a necessidade urgente de uma nova política sobre drogas no país. Essa discussão que maconha faz bem, que maconha faz mais, o céu de menos. O que nós precisamos é enfrentar um outro debate muito maior, que é avaliarmos o que significou 50 anos de guerra perdida e o que é que esse país pensa daqui pra frente, pra sua juventude, ou morta ou encarcerada por conta do envolvimento com o tráfico. Segundo os grandes especialistas de segurança pública, um deles, por exemplo, o doutor Kevin Sabet, que é da ONU, da Casa Branca também, ele confirma que o aumento do tráfico é iminente quando você legaliza a maconha, porque ela fica acessível a mais pessoas. Então o consumo aumenta. O próprio Uruguai, que teve aqui a convite do Senado, o coordenador das políticas antidrogas, ele falou publicamente que a tendência é que o consumo exploda. Então, realmente é uma falácia dizer que legalizar a maconha vai controlar o tráfico. Nos países onde ela legalizou, isso fez, foi aumentar. O grave dessa discussão é que uns dizem isso, outros dizem exatamente o contrário. Tem as duas opiniões. Além disso, em alguns casos, como no Colorado, tem três meses, o Uruguai nem começou ainda. Não dá para a gente fazer avaliação. Não dá para dizer que não evoluiu, porque o acúmulo de informações vai mudando as coisas. Mas eu ainda não me sinto pronto para fazer o relatório sobre o uso recreativo. Mas já me sinto para fazer do uso medicinal. Não vou adiantar, mas eu espero muito breve ter a minha proposta sobre o uso medicinal.